O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, o WhatsApp anunciou uma mudança nos termos e em sua política de privacidade. Segundo informações, o termo que os usuários terão 30 dias para aceitar ou não, fala sobre o compartilhamento de dados da conta do WhatsApp com o Facebook, que pertencem à mesma empresa. O termo ressalta que o aplicativo continuará respeitando a criptografia de ponta a ponta, que impede que o WhatsApp, Facebook e terceiros interceptem as mensagens, fotos, vídeos, números e todas as conversas feitas através do aplicativo. Passados os 30 dias, a partir do dia 24 de setembro, o termo entrará em vigor, fazendo parte da política de privacidade do aplicativo, fazendo assim com que os usuários concordem obrigatoriamente com a condição para que possam continuar usando o serviço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri